Boa tarde pessoal, estou invadindo aqui um pouquinho o canal aí de Marília Pra mostrar pra vocês que estamos chegando aqui agora no hotel, no Garden No Garden Hotel aqui, Campina Grande E vamos passar alguns dias aqui no hotel, tá bom? Aqui a nossa chegada aí, ó Mostra pra vocês A gente chegando, beleza? E aí, agora eu vou procurar um local aqui pra estacionar E a gente fazer aqui o check-in Beleza? Valeu Bom pessoal, vou começar fazendo o tour aqui do nosso quarto no Garden Hotel Olha só, assim que você entra, tem uma porta aqui que dá pra o banheiro Então aqui vem logo a parte do boxe do chuveiro Que é bem grande Aqui tem a descarga E aqui tem o balcão enorme com espelho E eu tô aqui Super lindo, super luxuoso E aí eu vou voltando E tem aqui o frigobar com essas prateleiras aqui pra você colocar suas coisas No frigobar tem as coisinhas tradicionais de hotel Cerveja, refrigerante, chocolate, taldinho, água Aqui tem salgadinhos, ó, se você quiser E eu vou entrando O nosso quarto é enorme Tá aqui o carrinho de maluco que a gente trouxe Eita, tem uma princesa Essa princesa já veio com o hotel? Foi, é brinde É brinde, princesa Você é brinde? Diga aí, eu não mamãe, eu não sou brinde não Então, ó Aí tem a televisão Aqui E essa bancada Tem ar-condicionado A cama imensa, enorme Tem outra cama aqui Mas eu solicitei o berço pra Malu Eles vão trazer depois Tem um espelho aqui, ó, enorme Que vai do teto Até o chão E tem um guarda-roupa também Bem grande Que tem cofre dentro Então eu já coloquei as coisas de Malu ali, ó Então tem a malinha de Malu Minha bolsa com sapatos E Aqui tem a banheira dela E esse lado aqui do guarda-roupa Tem cabides E tem calceiro, ó Pra você colocar suas coisas E aqui É a nossa varanda Que eu vou mostrar pra vocês Que também é enorme Vou mostrar aqui Aqui na varanda tem Uma mesinha com duas cadeiras E ela é bem grande Bem grande mesmo E tem Olha só Que lindo Não dá pra ver Marquinhos e Malu aqui Mas dá pra ver o céu Como está lindo A vista aqui Pra vocês Do nosso quarto Olha ali embaixo Olha ali embaixo O que temos Olha ali embaixo O que temos A área de lazer A piscina É enorme Tudo aqui nesse hotel É enorme Olha só Que vista linda Oi pessoal Olha só Que coisa mais gostosa Sabe por que ela está assim? Porque aqui bem na frente Tem uma televisão Passando o jogo E ela é apaixonada Por televisão E a gente não deixa Só porque a gente está gravando o vídeo Agora A gente está deixando Mas é Um segundo só Viu? Dona Malucinha Oi pessoal Gente A gente acabou de chegar aqui no hotel É Nos instalamos E estávamos olhando os cardápios Aqui tem dois restaurantes Depois eu vou mostrar pra vocês Um comida japonesa E outro de comida nordestina Então maravilhoso Porque tem pra todos os gostos E aqui os cardápios A gente estava olhando Os preços são até legais Né Marquinhos? São muito bonzinhos Assim Por ser num hotel de luxo Que esse hotel aqui É referência Na cidade de Campina Grande Ele é muito bom Então tem várias opções aqui De comida legal Tem massas Sopas Entradas Sobremesas Carnes Né filha? Você quer comer também? Oi? Você quer ir? A gente vai meu amor A gente vai também A gente vai comer Tá? A gente vai, tá bom? Eu mostro pra vocês Tá? O restaurante Quando a gente for comer E quando a gente passar por eles Se a gente não for jantar lá Aí eu mostro mesmo assim Pra vocês verem Como é legal E aí você Precisa Nem sair Não precisa nem sair daqui do hotel Se você Não quiser Isso é bem legal Né? Aqui também tem TV a cabo Então é bem legal E ao mesmo tempo Não é tão legal Porque quando tem jogo Aí o marido fica assim Não quer nem participar do vídeo Do vídeo Tá vendo? Então é super confortável Dá pra você ficar aqui nesse hotel Sem precisar sair Mas a gente vai sair sim Pra conhecer também o lugar Ele tá gostando tanto Que não quer sair mais daqui Aí eu levo vocês, tá? Fazer um tour depois pelo hotel Tá bom, parou Tchau pra vocês Tchau Porque ela quer assistir o jogo Já tá tempo demais Corta aí Corta, corta Estamos indo agora Jantar aqui no restaurante Olha só como é lindo o hotel Que é a recepção E Maluzinha tá ali com o papai Combinando com ele hoje A coisa mais linda do mundo Ela tá cansada Porque chegou da viagem E tá encantada aqui, ó Com a galinha Né, filha? Coisa linda E aí a gente vai comer aqui mesmo No hotel E eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só que coisa linda A recepção Depois eu mostro pra vocês De dia também Esse aqui é o restaurante De comida japonesa Nós não vamos pra esse Porque nem eu Nem Marquinhos A gente não é muito fã não De comida japonesa Mas Olha Que coisa mais linda é essa, filha Que coisa mais linda Olha ela ali Deixa eu mostrar ela pra vocês Vou chegar mais perto Pra mostrar Aqui é o de comida japonesa Ele é lindo Mas Vamos pra o outro De comida nordestina Nós somos nordestinos Roxo Então A gente não perde uma oportunidade Ó O restaurante Deixa eu mostrar pra vocês daqui Então Vamos lá E olha o que tem aqui Um tocador Tão legal Olha só que lindo Parece de verdade Com Uns cachorrinhos Uns cabrinhas Olha só que legal Vamos tirar foto com ele Com certeza Olha só Descobrimos Que esse restaurante Serve as dois tipos de comida Então a gente veio pra Provar aqui O cardápio Vai sentar aí mesmo? Aqui Pode ser Então vamos lá Eu mostro pra vocês O que é que a gente vai escolher Tá bom? Olha só Combinando os dois Um aluzinho de lookinho lindo Macacão que a tia Patrícia deu Né filha? Coisa mais linda Pessoal A gente veio jantar aqui mesmo No hotel hoje Porque a gente chegou na viagem E a viagem foi bem cansativa Foi uma saga Na realidade Porque a gente pegou Um derrassamento imenso Tava tendo protesto na BR E o que era pra demorar Duas horas e meia Demorou Quantas horas, Marquinhos? Quatro Então umas quatro horas de viagem Então a gente ficou cansada A gente resolveu Jantar aqui No hotel mesmo Então aqui tem duas opções De restaurante Que é o restaurante de sushi De comida japonesa Na realidade E de comida nordestina Nós optamos pelo De comida nordestina Quando chegar o prato E na realidade Não é bem nordestina O nome do restaurante Aqui Tropeiros da Borborema Aí aqui tá o cardápio Eles disponibilizam O cardápio no quarto E aí vocês já podem saber O que você quer Já vem pro restaurante Sabendo o preço E tudo mais As portas são individuais E aí a gente pediu Algumas coisas Quando chegar Eu mostro pra vocês Tá bom? A luzinha e o pai Tão ali Combinando os dois Coisa mais gostosa do mundo E tá tendo uma delícia A gente chegou hoje Amanhã a gente vai passear Vai conhecer a cidade Aproveitar um pouco Do hotel E eu levo vocês Junto com a gente Tá bom? Boa noite pessoal Chegou agora O nosso pedido Aqui ó Macaxira frita A nossa pizza Quando na pizza Campina Grande né Pizza Campina Grande Que é carne de sol Com queijo de manteiga E cebola Assadinha O Malu aqui Querendo pegar o prato Ó só A artemunha da garota Chorando Porque a gente não tá deixando Ela pegar o prato E o suco de laranja Que tá esquecendo E o suco de laranja Que está Por sinal Delicioso Muito bom O suco de laranja Ali reclamando Porque quer comer Vê Vê se pode Tá vendo Então agora a gente vai Se deliciar Tá bom? Valeu Gente olha só Ela tá encantada Com as bonecas Aqui ó Do centro Isso é um centro Aqui E ela tá Querendo pegar as bonecas Filha Filha Malu 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 Maluzinha Ei Você quer pegar as bonecas É? Mas não dá Filha Ih